Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês em mais um episódio de Tribal E bom, estamos aqui nas Três Cachoeiras, já de dia, e tem um dinossauro gritando muito aqui perto, sério Agora ele parou, mas ele tava gritando muito Vamos ver se a gente consegue chegar... ó, tá gritando Acho que eu tô vendo ele daqui, ó Vamos ver se a gente consegue chegar perto dele e tentar domesticar, né? Assim como a gente já fez antes Fazer todo aquele ritual Ali tem ele, eu tô vendo, ó É um carno Ele tá mandando amizade, ó Será que ele vai vir? Não grita muito carno, tô indo aí Caraca, que sorte, a gente chegou aqui e já tem um dinossaurinho, tomara que a gente consiga fazer amizade Vamos meio que ir na cautela, né? Ele mandou amizade, eu acho Oi E aí? Será? Aí, ó, ele tá mandando amizade Aí, galera, a gente conseguiu mais um Muito bom Vamos já iniciar a nossa família, né? Com esse carnotaurinho pequeno Ele tá gritando muito, sério Ele não pode gritar muito, assim vai chamar a atenção de outros predadores Para de gritar Para de gritar Vou ficar junto com ele aqui Ok, perfeito Ele vai... Ah, ele vai tomar água Vamos acompanhar aqui e ficar junto com ele, né? Eu só... Eu não tenho arco E eu achei que aqui tinha dropbox aqui em cima Mas não tem Eu procurei um pouquinho antes, mas não achei, galera Então a gente vai ter que sair daqui e procurar outro lugar Mas eu quero ficar junto com esse carno Porque ele pode me defender, já que eu tô sem arma E também eu posso tentar cuidar dele, né? Tipo, afastando os predadores Fazer os predadores me seguirem Me sacrificar por ele Não sei E quando ele crescer, ele também vai proteger a gente, né? Então é bom a gente ficar junto com ele Ficar meio que próximos aqui Eu vou seguir Eu acho que ele tá indo agora... Não sei, eu vou seguir ele, né? É o que tem pra gente Deixa eu ver... Onde é que ele vai, será? Bora, carninho Onde é que tu vai ir? Hein? Tão nos levando aonde? Agora ele nos leva pro ninho dos carnos, né? Cheio de carno lá Caraca Aí já era pra gente Não, não se atira Não! Não! Por que que ele fez isso? Por que? Não Car... Nossa, ele tentou se atirar Nossa Não faz isso Eu tô ouvindo o filhote de Rex Nossa senhora, foi pra cá Não, ele tá gritando pro filhote de Rex Não! Não! Ai, galera Ele tá chamando a atenção do filhote de Rex Eu acho que ele não quer viver, galera Ele não quer viver Ele tá gritando muito pro filhote do Rex Vamos correr, vamos correr Vamos deixar ele ali, né? Porque a gente já viu que ele não quer viver Olha, ele tá gritando pro filhote do Rex Não! Nossa, ele tá gritando muito Olha isso Caraca Eu ia ficar junto com ele Ele tinha ser companheiro Ele faz isso Olha, não para de gritar Ali, ó Nossa, eles se encontraram Tem mais um humano ali, ó Peraí, 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 peraí Tem mais um humano ali, ó Brotherzão Volta aqui, volta aqui Tem um Rex ali, ó Tem um Rex filhote E um brother aqui, ó Opa, opa, opa E aí? Atrás, atrás Eu quero jogar uma pedra nele, véi Sério Me nota Me nota Tô atrás Aqui, ó Acho que ele não me viu agora Aí, ó Vem Acho que ele vai me seguir, será? Aqui, ó E aí, vem Bora, bora, bora Acho que ele... É, ele tá me seguindo, beleza Vou voltar aqui, ó Vamos ver Cadê aquele T-Rex? Ali, ó Nossa Ele tá... Nossa T-Rex atacou Fazer amizade, amizade Amizade Tá tranquilo Ah, ele tá me dando amizade também Lou, galera Acho que é bom a gente ficar com esse T-Rex agora Vamos ficar junto com ele Agora que ele tem comida Ele não vai precisar atacar a gente Ele pode se alimentar de boi Tem água ali em cima também Acho que ele entendeu, ó Vamos lá Aí Tô ouvindo outro dinossauro aqui perto Bom, vamos ficar com ele aqui um pouquinho Eu não sei porquê, galera É que eu tenho... Eu tenho sentido, assim Eu tô sentindo É um pressentimento Que esse Rex Vai atacar a gente Acho que não Acho que não Não, ele não vai atacar Ele tá do nosso lado Ele até foi seguir a gente Não, acho que não Então tá tranquilo Vamos ficar com ele aqui A gente conseguiu achar aí Uma galerinha Muito bom Vou voltar correndo ali, ó Que ele precisa se alimentar A gente não pode se afastar muito da carcaça Porque ele vai achar que a gente vai embora, né Então vamos ficar aqui, ó Aí se alimenta Fazer ele se alimentar Acho que ele tá entendendo ali O que eu quero dizer Vamos levar ele na água Olha, ele tá domesticando Caraca, muito épico Conseguimos achar aí um T-Rex Esse carinha aqui também Tomara que ele fique com a gente Isso aqui é Vamos levar ele pra tomar água agora Ó o carne Um carne adulto Pelo menos ele tá entendendo, né O que a gente quer fazer com ele Levar ele pra comer Pra tomar água Aí, ó Beleza Deixa eu dar uma olhada Mais em volta aqui Caraca, eu acho que Eu acho que eles estão No grande pântano Sério Tá vindo muito grito Do grande pântano Ainda bem que a gente saiu de lá De noite No episódio anterior A gente pode ir lá Pra verificar Vamos subir aquela montanha Já que o nosso Rex Tá alimentado 100% Vamos comer ali, ó Subir a montanha E ver o que tem lá em cima E de lá de cima, na verdade E enxergar o que tem em volta É melhor A gente já tá chegando aqui Pra ver o que é isso Parece uma batalha Sério mesmo Ó, a gente tá chegando Bora, bora, bora Pra cá Vamos ver finalmente o que é Tomara que dê pra enxergar alguma coisa Tá, chegamos aqui em cima No topo Que é basicamente Onde vai dar pra ver alguma coisa Caraca, não dá pra ver nada Sério que a gente chegou aqui à toa Mas sério Tá vindo muito grito de lá Opa, que coisa Ui, achei que tinha alguma coisa aqui em volta É, é ali que a gente tava, galera No episódio anterior Passamos por tudo isso Olha que legal essa cena Ele aqui com a gente Ó, opa, ali embaixo É, pelo que dá pra ver É um Cardotauro mesmo Vamos sair daqui É um Cardo filhote, eu acho Tá gritando Vamos sair daqui Vamos mais pro lado aqui, ó Depois a gente volta e alimenta o nosso Rex A gente achou mais Rex, galera Mas a gente não pode esquecer daquele Rex Que fugiu, né No episódio da caverna A gente tem que reencontrar ele Eu acho que já passou um tempo aí Eu acho até que ele tá adulto já Não tenho certeza Bom, vamos voltar aqui então Alimentar o nosso Rex E também tomar água ali Temos que cuidar bem dele, né Deixa ele adulto aí, sub-adulto E ver se a gente consegue caçar aí Outros predadores Ele vai se acostumar com a gente Então, assim como os outros filhotes Nos episódios anteriores Acredito que ele não vai nos trair aí E vai ficar de boa Com a gente nos protegendo E eu também pretendo proteger ele Se a gente encontrar uma caixa aí Com um arco Mas é difícil Ainda mais o servidor lotado Esperar ele lá Vamos deitar aqui então E recuperar um pouquinho da estamina Se alimente aí, T-Rex Aí, ó Caraca, a gente tá domesticando Muito epicamente épico esse aqui Sério Relaxa, galera Relaxa que esse T-Rex Vai ficar sinistro no futuro Ok Ele já comeu tudo Então vamos levar ele agora Pra tomar água E também a gente tem que procurar agora Pra ele caçar, né A gente tem que procurar uma comida pra ele Senão ele vai querer caçar a gente É tipo aqueles animais selvagens Que mesmo eles tendo uma conexão Com o dono Se eles ficam com muita fome Eles ficam agressivos, né Eles são selvagens Eles são selvagens Então basicamente É a mesma coisa Tomar água aí, Rex Aí, ó Bom que ele tá entendendo Agora onde é que a gente vai, galera? Não tô vendo mais ninguém aqui Não tem mais ninguém Aí, ó Ele falou Eu acho que ele quis dizer Que tava tudo certo Beleza Vamos sair então Ele comeu já Ele também tomou água Então tá tudo ok com ele O que a gente pode fazer agora É ir por cima aqui E aí tentar chegar lá nas ruínas Eu não sei se a gente vai conseguir chegar Mas é um bom objetivo por hora Tentar chegar lá Bom, vamos correr aqui, né E vamos ver se a gente consegue chegar Em algum lugar que tenha carcaça Ou pelo menos achar aí Algum animal Pro nosso requezinho pequeno Conseguir pegar ele E assim se alimentar Vamos ver se tá nos seguindo Tem que esperar Beleza Estamos seguindo Ok Vamos seguir reto aqui então E tentar procurar alguma coisa pra ele Eu ouvi o Carnotauro Bebê por aqui Nosso rex tá seguindo? Tá Ok A gente vai ter que utilizar Esse Filhotinho De carno Como alimento Pro nosso rex E o rex vai ficar sinistrão No futuro, galera Sério Sinistrão Opa Tem outro pra lá Eu acho melhor a gente não Se juntar a outros rex Porque eles podem ser agressivos Uns com os outros No caso E a gente já tem o nosso dinossauro O que a gente podia fazer É conseguir um luta Que é rapidinho também Ele corre bastante Então vai ser bom pra alcançar As nossas vítimas No caso E também pra alimentar ele É bem mais fácil Ou um carno também, né Que daí carno é rápido E tem bastante vida Mas ele demora um pouquinho mais Pra crescer O Uta já é mais rápido Então tem aí A vantagem e desvantagem Vamos fazer uma pausa aqui então Vamos deitar Recuperar aqui A nossa estamina E a gente vai ficando Por aqui, pessoal Esperem aí o próximo episódio Pra saberem O que vai acontecer com a gente Se a gente vai conseguir chegar No local lá Se a gente não vai ser atacado Por ninguém Ó Ó Tô ouvindo o Uta Já aqui na frente Então Aguardem aí o próximo capítulo Dos tribais Então é isso Não esqueça de deixar o seu like Compartilhar E se inscrever No canal E ativar o sininho Principalmente Então é isso Muito obrigado a todos Até mais E tchau 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 Tchau